O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, visitou Poços de Caldas nesta quinta-feira. Além de Poços, ele também visitou uma vinícola em Caldas e esteve em São Sebastião do Paraíso e Passos, aqui no sul de Minas. Romeu Zema visitou uma fábrica de chocolates na cidade e a repórter Letícia Fagundes chega com as informações. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve nesta quinta-feira em Poços de Caldas. Ele visitou uma fábrica de chocolate na cidade por volta de cinco horas da tarde. Vim aqui até a Ferreiro para conhecer essa unidade industrial, haja visto que o ano passado estava planejada uma visita e eu fiquei aqui sobrevoando meia hora e não conseguimos descer. Zema falou sobre a obra de recapiamento na rodovia do contorno, principal acesso dos caminhões de carga que atendem ao Distrito Industrial de Poços. É extremamente necessário para melhorar o trânsito, o acesso de caminhões que hoje mesmo vim para cá e eu fiquei preso ali num congestionamento na chegada aqui. Então, como essa obra, nós temos várias outras semelhantes em Cataguases, em Uberlândia, em Montes Claros, que é exatamente melhorar a performance do trânsito urbano, principalmente em distritos industriais. Durante a visita, o governador Romeu Zema disse que está junto com as empresas para atender suas necessidades com menos burocracia. Nós tínhamos engavetado já há anos vários projetos com recursos federais, com recursos de emendas parlamentares, que não caminhavam devido a absoluta ineficiência por parte da burocracia do Estado. Nós fizemos o levantamento do que seria prioritário e agora estamos executando mais de 30 obras em todas as regiões do Estado, inclusive entregamos essas duas hoje, que estão gerando 35 mil empregos diretos. Com a imagem de Marcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes. É isso então, o governador que esteve em posse, nossa equipe de reportagem se fez presente nesse registro, até mesmo da visita dele em nosso município. Então, o governador que esteve em posse, nossa equipe de reportagem de Letícia Fagundes.